5, 5 atitudes, práticas, eu vou te passar nesse vídeo, pra você deixar de ser a mulher boazinha, pra você deixar de aceitar tudo, de ser deixada de lado, de ser esquecida, de ser traída, pras pessoas respeitarem você, pros homens respeitarem você, pros homens valorizarem você, pro mundo valorizar você. Pro mundo te valorizar, você precisa fazer uma coisa, uma simples coisa, deixar de ser boazinha. Mas será que você é boazinha? Mas o que é deixar de ser boazinha? Ítalo, tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo aqui agora, eu vou te passar 5 atitudes. O que você faz agora? Você já dá um like aqui agora, se inscreve no canal. E se você não gostar, no final desse vídeo você dá um dislike. Combinado? Tamo junto? Não, seja boazinha agora pela última vez. Combinado? Não queira ser rebelde agora não. Primeira atitude pra você aprender a deixar de ser boazinha. Ser boazinha é aquela mulher... Primeiro, o que é ser boazinha? Ser boazinha é aquela mulher que busca a aprovação de todos os homens, de todo mundo. Então ela não fala o que ela quer, ela tem medo de contrariar, ela tem medo de dar opinião, porque ela não quer desagradar, ela quer ser perfeita. A mulher boazinha é aquela mulher que tem uma imagem, alguém pintou uma imagem dela, de perfeição talvez, e ela quer honrar aquela imagem. Por isso ela tem medo de distorcer essa imagem, de contrariar as pessoas, que falam, ah, mas ela é tão educada, ela vive sempre sendo educada. E nisso, muitas pessoas passam a perna nela. Nisso, muitas pessoas pisam nela. Essa é a mulher boazinha. E o problema é que a mulher boazinha, ela fica atendendo à vontade de todo mundo, depois ela se sente sobrecarregada e ela não entende a necessidade que ela tem. Você se identificou com isso? Já ouviu aquela frase, homem gosta de mulher ruim? Sim, pois é, não é que o homem gosta de mulher ruim, é que o homem não gosta de mulher boazinha. E eu vou te falar, nem você gosta de um homem bonzinho. Uma mulher quando vê um homem bonzinho, ele pisa nela. Do outro lado existe isso também. Seja bad boy, por que os homens acham que tem que ser bad boy? Porque um homem muito bonzinho, ele vira capacho. Já viu aqueles filmes exagerados? Eu me lembrei aqui agora, tem vários filmes que retratam isso, mas eu me lembrei agora do Alto da Compadecida. Você já assistiu? Lembra o Padeiro? O Padeiro ele fazia tudo pela esposa do Padeiro. E a mulher do Padeiro traía ele, acho que o João Grilo, o Chicó, não lembro exatamente. Mas o cara era bonzinho demais, ele fazia de tudo para ela. Ele morava lá no sertão e ela estava sempre chique e periquitada, e o cara só trabalhava tudo para atender as necessidades dela. Mas ele era bonzinho demais, era uma caricatura de ser bonzinho. Para você, princesa, é a mesma coisa. Quando você é muito boazinha, os homens vão pisar você, porque eles vão querer alguém para que ele se sinta desafiado. Agora entenda bem, ser boazinha é diferente de ser boa. Você precisa continuar sendo uma mulher boa, uma pessoa boa, de bom coração. Mas para de ser boazinha. Ninguém, ninguém respeita um homem e uma mulher bonzinha. A gente respeita quem sabe se impor. Talvez eles não gostem de você. Quando você deixa de ser boazinha, você deixa de ser amada por todos. Mas, na verdade, vem cá, você não quer ser amada por todo mundo, você quer ser respeitada. Ser respeitada é muito melhor do que ser amada. Faz sentido? Então, a primeira atitude que você precisa fazer para deixar de ser boazinha é aprender a dizer não. Fala assim, não. Escreve aqui, não. Escreve, 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 não. Aprenda a dizer não. Alguém vai te pedir uma coisa. Doce com as palavras. Lembra que eu falo? Seja doce, seja forte. Doce com as palavras. Mas implacável com a atitude, não. Não. Estava numa reunião e uma pessoa estava falando, 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 falando e eu vi que já estava indo, passando. E eu, na maior classe, na maior classe, eu falei, você consegue terminar em um minuto para a gente passar de fase? Para a gente continuar? E a pessoa, claro. Olha isso. E ela foi objetiva. Se você tem pouco tempo, não tenha medo de falar, eu tenho dez minutos, me fala aí. Eu tenho cinco minutos. Tá, pode falar, mas eu tenho cinco minutos. Olha, hoje eu não consigo. Amanhã eu consigo. Ah, hoje eu não vou conseguir. De fato, eu não vou conseguir. Não vai rolar. Não tenha medo de dizer não. Alguma amiga te chama para sair. Não consigo. Alguma amiga te pede uma coisa emprestada. Não. Quer uma dica? Usa, se for uma amiga, alguém que você tem um pouco de vergonha, use o truque da política pessoal. Olha, eu tenho uma política pessoal que eu não empresto no meu carro, se uma amiga quiser ser o carro. Eu tenho uma política pessoal que eu não entro em grupos. Vou te dar um exemplo. Eu fazia parte de um grupo de família. Os famosos grupos de família. Só que eu não interagia com as pessoas do grupo. Felizmente. Não interagia com os meus parentes. É difícil interagir. Eu sou eu e a minha esposa e é isso. E o grupo do trabalho, eu resolvo umas coisas, mas interagir eu não interajo tanto. Mas eu sou eficiente, eu sou rápido, ligeiro. É isso e acabou. Certo? Só que eu tinha muita vergonha de sair do grupo da família. Por quê? Ah, o Ítalo é mentido. O Ítalo é isso. Eu tinha vergonha. Eu era bonzinho. Eu não queria desagradar ninguém. Só que toda vez que eu via um grupo lá e foto de borboleta, e foto disso, e bom dia, faça um belo dia, sextou, me dava cada gatilho, porque isso não me representa. Eu sou da galera do sextou. Eu não fico no WhatsApp. Eu não tenho nenhuma notificação no meu celular. Só da minha esposa que vai tocar. E aí, eu, um belo dia, tive a coragem. Falei, gente, tem uma política pessoal de não fazer parte de grupos. Todo mundo tem meu telefone. Eu vou repetir aqui, deixei meu número. Estou saindo do grupo. Joguei a bomba de fumaça e saí do grupo. Não sei o que falaram, mas ninguém morreu. Está todo mundo vivo. E eu estou vivo aqui também. E muito mais leve. Quando você tem medo de dizer não, é como uma torneira estivesse aberta e fica drenando a sua energia. Sabe? Começa a escoar de você. Aprenda a dizer não. Não para uma amiga, não para a família, não para o trabalho, não para o cara. Ah, me dá um beijo. Ainda não. Ainda não. Não. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui. Nunca beijo no primeiro encontro. Então, mas se eu não beijar, ele vai embora. Olha você sendo boazinha. Ah, então você tem que beijar sem vontade? Então você tem que beijar sendo que isso vai te fazer mal? Então você tem que beijar quando o seu mentor, o seu professor fala, não beija, é isso mesmo? Ah, então, mas eu tenho vontade. Ah, então tá, beleza. Você tem vontade, então siga seu método. No meu método, não é para beijar. Tem um monte de explicação. Se você quiser saber a explicação verdadeira, você assiste esse vídeo. Nunca beija no primeiro encontro. Certo? Agora, o que eu quero te falar é, aprenda a dizer não. Doce e implacável. Às vezes é não. Simplesmente não. No Brasil, a gente mais latino, a gente tem vergonha de desapontar. Lá fora, eles não têm vergonha. Sabia? Eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos, por exemplo. Lá fora, eu digo nos Estados Unidos, né? E acho que o filho dele foi pedir a bola emprestada. O cara falou, não. Não explicou por que não. Ele, não. Empresta a bola? Não. Dói o coração, né? Dói o coração. Mas você precisa aprender a dizer não. Quando você diz não para os outros, você diz sim para você. Quando você diz não para os outros, é um grande sim para você. Capite? Pegou? Podemos ir para a dica 2? Então, escreve aqui. Não. Não. Já escrevi, então escreve de novo. Não. Eu estou te treinando. Estou te treinando a deixar de ser bozinho. Eu sou o seu professor de vida. Eu sou o seu professor de vida de alto valor e de relacionamento de alto valor. Faz o que eu estou te fazendo. Você não vai morrer. Vai, vai. Agora não é hora de dizer não. Eu estou te treinando a dizer não. Coloca aqui fora. Dá um imprinte aqui fora. Legal? Perfeito. Segunda atitude. Não tenha medo de perder. Se eu disser não, ele vai embora. Que vá. As bozinhas, o medo de perder é a vontade de agradar. Vou repetir. O medo de perder está na vontade de agradar. Muitas vezes, quando a pessoa vai embora, é um favor. Afinal de contas, se para a pessoa ficar, você tem que deixar de ser você. Você tem que aceitar tudo, tolerar um monte de coisa. Não faz sentido. Então, não tenha medo de perder. Pessoas fracas mostram medo de perder. Eu tenho medo de perder fulano. Eu tenho medo de perder meu namorado, minha namorada. Tenho medo de perder um funcionário, funcionária. Eu tenho medo de perder uma oportunidade. Não tenha medo de perder. Mostra. Eu quero você. Eu já ensino isso aqui mil vezes. Qual é a postura? Eu quero você. Porque o outro extremo é, ah, dane-se. Não, não é dane-se. Eu quero você. Você faz sentido. Você faz falta. Você é importante aqui. Mas eu não preciso de você. Vejo pessoas tendo reações desesperadas. Ontem mesmo eu estava avaliando uma conversa. Olha essa reação aqui, por exemplo. Olha, se você sentir algo por mim, eu queria uma chance. O cara pedindo uma chance e tal. Volte para mim. Fala, eu quero você. Vamos conversar. É interessante. Eu queria te ver para explicar algumas coisas. Eu quero você. Eu ainda sinto que a gente pode ter alguma coisa. Eu quero você. Eu não preciso de você. Eu não vou suplicar por atenção. Se você foi, eu preciso deixar claro que vai fazer falta. Mas você não é insubstituível. Você, amigo, trabalho, oportunidade, namorado, vida. Essa vida que eu tenho aqui é passageira. Um dos maiores fetiches do ser humano é a liberdade. Uma pessoa que precisa de alguém, ela é escrava de alguém. Uma pessoa que está amarrada aos seus luxos, ela é escrava desse luxo. E aí vem a história do monge das árvores. Vou contar brevemente. Ah, já ouvi. Então, escute mais uma vez. Para ter risado, eu vou contar essa história mil vezes. Tinha um monge muito simples que vivia debaixo de uma árvore. Chegou um rei e achou aquele monge incrível. Começou a conversar com ele dia após dia e viu a sabedoria daquele monge. Até que um dia ele falou assim, monge, vem para o meu castelo. Eu mando trazer a melhor carruagem. Sabe o que o monge fez? Ele aceitou. E na mesma hora que ele aceitou, o rei falou assim, caramba, fui enganado. Cara, ele aceitou, ele vivia debaixo de uma árvore, quase sem roupa, muito simples. Agora ele aceitou vir. E sabe o que o monge falou? Se é para ir para o castelo, me traga a melhor carruagem. Fui enganado, o rei pensou. Mas ele não falou nada, porque afinal de contas, o rei não pode ficar se contradizendo. Muito bem. Chegou lá no castelo, o monge dormiu na melhor cama, vestiu a melhor roupa. E todo dia comia do melhor, bebia do melhor, passeava pelo jardim. E o rei ficou muito incomodado. Até que o rei bateu, pá, 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 e o monge abriu a porta. Oi, o que foi? Eu estou muito incomodado. E o monge falou, nossa, eu percebi, tem anos, tem dias, semanas que você não fala mais comigo. Todo dia você vinha se consultar comigo, você não se consulta mais, você não conversa mais comigo. Mas por que não veio me falar antes? Ficou sofrendo? Já trazendo a sabedoria. Eu estou muito irritado. Eu quero falar com você. Você vive melhor do que eu. Eu como do bom e do melhor, eu vivo do bom e do melhor, mas eu tenho preocupação, eu tenho guerras, eu tenho um reino para reinar. E você vive do bom e do melhor, mas não tenho essas preocupações que eu tenho. Estou muito chateado. E o monge falou, me siga. Foi andando, 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 atravessou o jardim, atravessou. E o rei, então, o que você quer me falar? Continue, por favor. Atravessou os portões do castelo, voltou de volta para a árvore. Lá ele tirou as vestes, ficou simples como ele estava e falou assim, ó, estou indo embora. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu estava aqui, eu usei da que a natureza me ofereceu. Quando eu fui para o castelo, eu usei tudo aquilo que tinha que me dar. Aquilo não era meu. Aquilo estava comigo. Eu usei aquilo. Mas aquilo nunca foi meu. Então, eu sou livre para poder voltar na simplicidade. Na mesma hora, o rei falou, meu Deus, que sabedoria. Volta, por favor. E o monge falou, a partir do momento que eu voltar, você vai de novo confundir sua cabeça. Olha, eu não sinto falta disso. Eu usei enquanto estava comigo. Eu sou livre. E aquele monge deu uma lição. Que uma coisa que o rei não tem é liberdade. E é uma coisa que ele mais ama. O ser humano, o homem, a mulher, o ser humano, ele ama a liberdade. Quando você não tem medo de perder, você diz que você é livre. Você fica muito mais irresistível, mais sexy, mais atraente, mais respeitada. E você, escuta uma coisa, eu não sei o que está passando na sua vida, mas você vai dar conta. Se chegou para você, se está com você, você dá conta. Escreve aqui, eu dou conta. Escreve, eu dou conta. Eu vou amar ler que você está participando dessa aula. Eu dou conta. Terceira regra, terceira atitude para deixar de ser boazinha, pare de querer agradar. Pare de querer agradar. É muito melhor você ter um jardim lindo, belo. Foca no seu jardim. Foca nos seus compromissos. Seja implacável com seus compromissos. E a pessoa vai se seduzir por você. Uma pessoa que quer agradar, toda hora, ela é bajuladora. Ela tem medo, ela quer ser amada, ela quer agradar. Fala o que você tem que falar. Sendo doce, ser boazinha não é ser ruim. Deixar de ser boazinha não é ser ruim. Corrigindo. Você precisa ser boa, mas deixar de ser boazinha. Quando você foca em você, você fica irresistível. E troque querer agradar por seduzir. Eu sei o meu valor, eu quero. Deixa eu seduzir ele. Deixa eu olhar. Olha só como eu sou boa. Olha, não fico falando de você não. Olha, olha a minha vida. Olha como eu treino. Olha como eu sou alegre. Olha a minha vibração. Não é só beleza estética não. Olha a minha vibração. Olha o meu sorriso. Olha o que eu estou construindo. Olha como eu estou vivendo. Olha o meu estilo de vida. Olha a minha visão de futuro. Olha como eu trato as pessoas. Olha como eu me comunico. Olha como eu me visto. Está vendo, cara? Está vendo, cara? Você fica sedutora. Você é respeitada. Você virar. Você fica atrativa. Percebe que ela está focando nela? Ao invés de querer... As mulheres erram porque elas querem focar. Elas querem olhar fora. Quer agradar. Quer fazer de tudo. Quer dar o chá. Não é só isso. Isso é 100%, mas isso não é tudo. Isso é a ponta do iceberg. Foca em você. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso. O segredo das mulheres irresistíveis. Se inscreve no canal agora para você receber essa notificação. Tá? Pare de querer agradar. Foca em você. Criar um jardim lindo e aprenda a seduzir. Isso que as pessoas malvadonas fazem. Homem gosta de mulher ruim. Não. Ela está cuidando dela. Ela parou de querer agradar. Ela parou de querer agradar. Ela aprendeu a seduzir. Ela cuidou do jardim dela. Faz sentido? Faz sentido? Ótimo. Escreve aqui. Cuidar do jardim. Cuidar do jardim. Terceiro ensinamento. Bora. Vamos participar comigo aqui. Isso aqui é uma aula. Você é minha mentorada a partir de agora. Quarto. Viva conforme seus valores. Para eu não querer agradar os outros, eu preciso saber quais são os meus valores. O que eu aprecio. Porque isso me dá força para eu dizer não. Não troque o que você quer da vida por algo que você quer agora. Por que eu digo não a várias tentações? Porque isso me afasta do que eu quero para a minha vida. Eu poderia estar na balada? Poderia. Eu vivi muitos anos na balada. Eu sei brincar de balada. Eu poderia ter várias mulheres? Poderia, claro. Mas eu escolhi minha esposa. Eu escolhi minha família. Qualquer coisa que me distraia disso é perda de tempo. A conta não fecha. Eu não quero saber. Por isso que eu não vou para a balada. Eu não tenho amigos que bebem. Eu não bebo. Porque eu estou reto aqui no que eu quero. Qualquer coisa diferente disso é perder tempo. Eu quero acordar bem, com disposição, com saúde para cuidar dos meus filhos. Se eu beber a conta não vai fechar, eu vou acordar de ressaca, cansado, preguiçoso, me envenenando, inflamado, lento, com bafo horroroso. Sim ou não? Então não perca tempo. Viva conforme os seus valores. E viver conforme os seus valores é entender. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Inclusive, às vezes, focar nos seus valores é desagradar um monte de gente. Quando você se posiciona, só você olhar para a política, quando alguém se posiciona, aí bota vômito. Aí o outro se posiciona de lá e aí vira uma briga. Mas é melhor morrer pelo que você acredita. Se posicione. Que você vai... É isso. É não ter medo de desagradar. Não ter medo de desagradar. Essa é a quarta dica. Vamos para a quinta dica? Deixa eu te dar um recado muito importante. Eu estou muito feliz com isso. A partir de segunda-feira começa uma nova fase no canal. A gente vai começar o Melhor Date de Todos. É um programa aqui no canal que vai ser todos os dias ao meio-dia e oito. É uma verdadeira aula. Você vai se tornar minha mentorada agora. Meio-dia e oito. O Melhor Date de Todos. Sabe o que o melhor? É gratuito. Eu vou fazer webséries no canal. Eu vou fazer aulas. Eu vou fazer conteúdos profundos aqui. Todos os dias, meio-dia e oito, você tem um encontro comigo aqui no canal. No Melhor Encontro de Todos. O que é o Melhor Encontro de Todos? O Melhor Encontro de Todos não é com aquele homem. O Melhor Encontro de Todos não é num restaurante chique. O Melhor Encontro de Todos é quando você para a sua vida para focar em você. Cuidar do seu amor, do seu mental, da sua autoestima, do seu poder de sedução. É o Melhor Encontro de Todos. É você com você. E claro, eu vou ser o seu professor de relacionamento de valor e vida de alto valor. Então, dois pedidos aqui. Se inscreve no canal agora. E mais do que isso, eu montei um grupo. Um grupo oficial do Melhor Date de Todos. Date é o encontro em inglês. O Melhor Date. Sabe o que é o melhor encontro? É o encontro com você. Entra no grupo oficial, está na descrição desse vídeo. Ou nos comentários desse vídeo. Para você participar do Melhor Encontro de Todos. Fazer parte desse grupo oficial agora. É um grupo oficial do Telegram. O que vai ter lá, Ítalo? Eu vou te mandar, quando eu tiver as nossas lives, né? Do Melhor Encontro de Todos. Meio dia, oito, todos os dias. Segunda a sexta-feira. Eu vou te botar os resumos das nossas aulas. Você vai ser oficialmente minha mentorada do YouTube. Olha que legal. Você vai, agora você está fazendo uma coisa séria. E lá você vai ter enquetes. Você vai mandar áudios. Esse vai ser a nossa tribo. O Melhor Date de Todos. O Melhor Date de Todos é com você. Segunda a sexta-feira, você tem um encontro. Desmarca tudo. Não marca de sair com os outros. Não marca de almoçar. É você comigo. Para você se desenvolver. Para você ter o Melhor Encontro de Todos. Aquele encontro que vai te elevar. E não te fazer perder tempo. Topa entrar no Melhor Encontro de Todos? A partir de segunda-feira começa. A partir de semana que vem. Então, entra aqui no grupo oficial. O Melhor Encontro de Todos. Eu te espero lá. Vamos para a quinta? A quinta atitude que você precisa fazer para deixar de ser boazinha é não desperdiçar seu tempo. Mulheres malvadonas não desperdiçam seu tempo. Uma vez eu brochei e a mulher falou. Ah, não vou te dar segunda chance não, cara. Esquece. Já deu. Eu não quero. Uma vez, eu estava ficando com uma menina. E aí eu fui para a balada quarta-feira, achei que ninguém ia ver. E eu fiquei com uma menina e ela descobriu. Ela não quis ficar mais comigo. E não tivesse nada que eu fizesse que ela voltasse atrás. Ela foi malvada. Sabe o que ela fez? Cara, esse cara é um moleque. Eu já sou uma mulher. Esse cara não quer nada com a Hora do Brasil. Ficar com ele é perder meu tempo. Cara, cortou com a raiz. Nunca mais. E eu mandava mensagem, falava, falava com um amigo. Ela não queria saber de mim, não, cara. Por quê? Não desperdice seu tempo. É a mesma coisa com você. Está falando com alguém? Ó, consegue falar em dez minutos? Porque eu tenho tempo. Dá, dá para fazer isso. Não, agora eu vou fazer isso. Mas seja doce. Não seja uma pessoa insuportável, tá? Você ainda está aqui para servir, para ser agradável. Mas você tem que amar o seu tempo. Tem uma coisa que a Beyoncé tem igual a você. Tempo. Tempo. Então, ame e honre o seu tempo. Isso é fazer você deixar de ser boazinha e você virar ruim. Percebe que eu não estou fazendo, que eu não quero que você seja má. Eu quero que você seja uma boa pessoa, mas não seja boazinha. Porque ser boazinha é um desvio, não é uma virtude, é um vício. É um vício, é um medo de querer ser você. De entender que você tem poder. De entender que você tem identidade aqui. Certo? Se inscreve no canal, dá um like e vem aqui. Seja doce e seja forte. Comenta. Seja doce e seja forte. Mais do que isso, entre no grupo oficial do Melhor Dente de Todos, que começa segunda-feira, meio dia e oito, nesse canal. Eu estou muito animado nessa nova fase do canal, onde a gente vai, segunda, sexta-feira, meio dia e oito, criar essa revolução, esse movimento do Melhor Dente de Todos. Qual que é o melhor? É com aquele homem? Não. É você. Com um compromisso sério aqui agora, hein? Paramos de ficar e agora vamos ter compromisso sério. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.